Acontece em todo o país. A campanha não usou, descartou, que busca aumentar os números de descarte de medicamentos corretamente. Em 2023, foram descartadas 600 toneladas de remédios sem uso. A meta é seguir colaborando com o meio ambiente. E você sabia que as farmácias têm ponto de coleta? Ah, gente, os detalhes nessa reportagem. Em casa, é comum ter uma caixinha de primeiros socorros com vários medicamentos, que muitas das vezes já estão vencidos ou sem uso. Mas e aí? Será que todo mundo sabe como descartar esses produtos corretamente? Não, não, não sei. Não, não, isso é muito difícil alguém saber. Não, sei não. Os remédios, assim como as cartelas, bula e caixas, não podem ser jogadas no lixo comum. E a solução pode estar pertinho de casa, nas farmácias. Os medicamentos, eles são substâncias químicas, né? E como tais, eles precisam ter esse descarte correto. Quando a gente vai abrir uma empresa, um dos documentos que a gente tem que mostrar para eles é que a gente vai fazer o descarte correto desses medicamentos. Como a pessoa em casa, ela não vai ter acesso a essa empresa que faz esse descarte, Nada mais do que o ideal é a pessoa trazer até a farmácia, que a farmácia já tem esse contrato com a empresa e já vai conseguir fazer o descarte adequado. Em 2023, cerca de 600 toneladas de medicamentos sem uso foram descartadas corretamente. O dobro do ano anterior. Um movimento muito importante para garantir que esses fármacos não prejudiquem o meio ambiente e a outros seres. Essas substâncias podem acabar contaminando o solo, podem ser ingeridas por animais que vão ter acesso. Também podem causar risco até para pessoas, que a gente sabe que as pessoas que fazem a coleta de lixo, elas podem ficar expostas a esse tipo de substâncias, causando algum risco. Mas alguns produtos têm uma forma diferente de descarte. Como é o caso de objetos cortantes ou pontiagudos, que devem ser levados ao UBS mais próxima. A gente não aceita perfuro cortantes, porque pode ter um risco de exposição maior, o descarte dele é diferente. Por exemplo, uma ampola que já foi aberta, que já foi quebrada, a gente já não aceita. E também materiais que não sejam medicamentos, como pilhas, que às vezes as pessoas querem descartar junto, baterias, essas também não são recebidas. Tá aí gente, informação importante para você, tem que descartar de forma correta, é medicamento vencido, esse material, caixa de remédio. Procure a farmácia mais próxima de você, que faça, que faça parte dessa campanha e faça tudo direitinho, combinado? Dá certo para todo mundo, para o meio ambiente e por aí vai. Dá certo para o meio ambiente.